A gente, eu tinha deixado para casa o iniciozinho da página 44, número 2, né, que era para vocês pesquisarem palavras relacionadas à casa, poderia ser tipos de casa, ou móveis, ou cômodos da casa, e aí vocês tinham que colocar lá a palavra em inglês e a palavra em português. Tinha que colocar inglês e tradução, o máximo de palavras que vocês conseguissem colocar. E na página 45, tinha umas palavrinhas lá, número 6, que eu pedi para vocês procurarem a definição daquelas palavras no dicionário, né, eu vi que vocês fizeram no caderno, muito bem, congrats, e a gente parou na página 47, que foi a página que tinha lá os móveis, e aí vocês tinham que organizar aqueles móveis ali, né, colocar nos cômodos corretos. A gente tinha kitchen, vou colocar aqui, vou abrir o livro aqui para vocês verem comigo, porque esse foi o último exercício, a gente, a nossa aula acabou, página 47. Dois minutinhos aqui, peraí. Dois minutinhos aqui, peraí. E aí E aí E aí Peraí gente Vou colocar lá pra vocês verem agora Foi essa página aí, estão conseguindo ver? Sim? Sim? Ok, então vamos lá Então foi essa página aqui Que ficou pra casa Aí tinha aqui os móveis A gente até chegou a falar sobre eles E aí eu pedi pra vocês separá-los aqui E o número 5 era Write 3 other items for each part of the house Vocês deveriam escrever 3 móveis Além desses que já tem aí Na página 47 pra cada cômodo Da casa, né? Por exemplo A gente tem lá no bedroom Pad e wardrobe TV também, né? Tem gente que tem televisão no quarto e tem gente que não O que mais além da televisão Da cama e do guarda-roupa A gente pode colocar Lá no quarto O que além disso tem no quarto de vocês? Bad side lamp Compure Bad side lamp Fala de novo Bad side lamp Abajur Very good Lamp Bad side lamp Abajur Light and desk Escreva Exatamente Pode ser table Pode ser table Adam falou Adam falou O armário Mas a gente tem armário aqui já, ó Na página 47 Wardrobe Vocês tinham que colocar Móveis Na número 5 Aqui, ó Vocês deveriam escrever Três móveis Além desses Que já tem Aqui Ah, acho que eu fiz isso Ah, acho que eu fiz isso Ah, muito bem Ah, pessoal Então Mas aí Isso Era pra vocês terem feito Me enviado por e-mail Então Hoje a gente vai pra página 48 Continuamos Vamos continuar falando sobre Casa Só que agora a gente vai falar Sobre Household Cores Que são Quem tá lá na página 48 Consegue ver Essas imagens Que que são Household Cores Poções É Das pessoas Na casa Que que são Atividades Domésticas Professor Não chegou meu e-mail, não? Você recebeu algum E-mail meu Assim Escrito Recebido Aham Recebeu? Aham Hoje? Hoje Certeza absoluta? 8,55 Lembro até hoje Ah, então foi 8,55 Que eu tinha Um e-mail Não, não 7,55 Então foi Você me mandou Com o seu próprio e-mail Ah, tá aqui Adam Recebi sim É porque eu não lembro, gente Tá? Mas tá aqui Recebi sim, Adam É o que eu tava falando Que você entrou agora Você não pegou Quando eu recebo As atividades de vocês Por e-mail Seja trabalho Atividade Qualquer coisa que vocês me enviarem Por e-mail Eu sempre vou dar uma resposta Assim Recebido Se vocês não receberem Essa resposta É porque eu não recebi Tá? Mas Aí vocês Talvez Vocês tenham escrito O e-mail errado Enfim Tem que observar Bom Então vamos lá Para as House and House Cores São atividades domésticas Atividades que a gente faz Em casa Do you have to do Cores at home? Vocês tem que fazer Essas atividades em casa? Os pais de vocês Colocam Para fazerem? É Na base do grito Na base do grito Não Apanha Na base do grito Por quê? Não tem necessidade De ser a base do grito Porque a mãe Ela fala uma vez De boa Adam Por favor Lava a louça Adam Lava a louça Entendeu? Então vou lá e lavo Só que o problema É que ela quer que passe pão Na varanda Não gosta de passar pão Ah Pelo amor de Deus Gente Tem que ajudar a mãe O que vocês fazem? Qual é? Estudar Estudar E fazer a história Mais do mesmo A moça Cozinha também Limpa Varre a casa? Ainda não Ainda não O Adam Não passa pão Mas alguém Faz atividade doméstica? Claro Guilherme Muito bem Guilherme hoje está inspirado Estou sentindo que ele está Eu só levo o cachorro Para passear Ah Você só leva o cachorro Para passear? Isso é muito pouco Você tem que lavar uma louça E o quarto de vocês? Vocês não arrumam não? Vocês deixam os pais De vocês arrumarem? Pô Arrubar Arrubado Tem que limpar Pelo menos o quarto Fazer a cama Limpar o quarto Professor Limpar o quarto é o que? Arrumar a cama? Isso eu faço Não Arrumar Fazer a cama é uma coisa Limpar o quarto é outra Você varre o quarto Passa pano Limpar os imóveis Entendeu? Você faz isso? Eu também faço óleo Os móveis Muito bem Gente, esse garoto é sensacional Excelente Por isso que é bom para uma coisa Vamos para a outra E as meninas? Ninguém fala nada Mayara Ana Luíza Ninguém faz nada Tudo preguiça Gabriele Cailane Vocês não fazem essas atividades não? Quem é? Olha os meninos que estão falando As meninas estão meio complicadas Vamos lá Então a gente tem aqui as atividades Vocês já falaram aí as atividades que vocês fazem São as normais do nosso dia a dia Limpar a casa Varrer Passar pano Lavar louça Secar louça Passar pano nos móveis Lavar Lavar banheiro Lavar cozinha Acredito que isso vocês vão Ah, eu também lavo banheiro Lava banheiro também Gente, vai ganhar um Prêmio esse rapaz Passar cera no chão Isso aí Aí, calma Calma Passar cera no chão Muito bem Passar cera no chão? É, algumas pessoas ainda fazem Dependendo do chão, né Qual é o material do chão Ainda passa cera Antigamente passava-se mais Bom E aí vocês têm as atividades na página Qual é a página? 48 Vocês estão conseguindo ver na tela? Tá, né Acho que tá aparecendo Sim Então, na página 48 A gente tem as imagens Né Cada imagem Uma pessoa tá fazendo uma coisa diferente Letra A Ela tá lavando louça Na letra B Ela tá passando pano no chão Mas não é bem o pano É aquele esfregão Sabe? Não sei se vocês têm em casa Eu não tenho o hábito de usar esse esfregão aí Eu passo pano mesmo Então É Na letra C Ela tá passando roupa Na letra D Tá regando as plantas Eu não tenho plantas Se eu tivesse morreria Porque eu ia esquecer de regar elas Letra E Ele tá limpando a mesa Sabe quando a gente termina uma refeição? Café da manhã Almoço, janta E aí a gente limpa a mesa Tem que passar um pano Porque acaba ficando duro Pô Esses ingrimos Tudo frescos Tudo de luva É Não Assim Deve Devemos utilizar as luvas Né Pra É Pra não pegar nenhuma micose Também Mulher Que gosta de deixar as unhas crescerem Acaba danificando um pouco Mas eu acabo não usando também Mas eu tô errado Eu deveria usar Letra F Ele tá Ninguém usa luva no Brasil Não ouvi Repete Eu falei que o Brasil tá errado Ninguém usa luva no Brasil É É difícil Mas ainda tem gente que usa Mas eu não consigo fazer com a luva não Incomoda Professor Tá de brincadeira que o cara tá usando Uma esponja Uma esponja pra passar no chão É Tem gente que Por exemplo Ele tá Ele tá esfregando o chão Né O que que acontece É As atividades domésticas Que a gente faz aqui no Brasil Elas são diferentes Das atividades domésticas Que eles fazem lá fora Nos Estados Unidos Lá Às vezes As casas Elas são de carpete Algumas casas Aqui olha o tapete Professor É Então Então Mas aí Às vezes a casa Ela é de carpete Sabe Ao invés de ser piso Ela é toda de carpete E aí eles acabam Utilizando Mais Por exemplo Aspirador de pó Eles acabam usando mais E eles Esfregam também Como vocês estão vendo Ele fazendo aí na letra F Então eles Têm uns Uns hábitos Diferentes Dos nossos Em relação À limpeza Aí ele está esfregando No chão Eu só esfrego o chão Quando eu lavo o banheiro Que aí eu esfrego lá Passo uma escovinha Porque fica preto E a cozinha Mas fora isso Eu não esfrego o chão não Letra G Ele está parando A grama Vocês têm grama Na casa de vocês Para parar? Na verdade Eu queria que em casa Tem um muro De Um muro muito grande Aí meu pai Ele sempre está Deixando curtinho Tem aquela Eu sei como é que é Acho legal Ah é legal Esse cresce bastante Esse negócio Aí na letra H Ele está passando Aspirador de pó No chão Vocês podem observar Que o chão aí também É de carpete E aí ele está passando Aspirador de pó Eu não tenho hábito De usar aspirador de pó Só no sofá Letra I Ela está espanando Passando o espanador Tirando para tirar A poeira dos móveis Letra J Cozinhando Letra K Dobrando roupas Quando você tira A roupa do varal Aí você dobra E a letra L Está levando o cachorro Para passear Conforme aí o João Vitor falou Que é a única coisa Que ele faz da vida Levar o cachorro Para passear Bom O que vocês vão fazer É associar Essas figuras Que a gente tem Na página 48 Com as legendas Lá na página 49 No início da página 49 A gente tem aí Umas legendas Então nós temos aí Cook Iron the clothes Clean the bedroom Vacuum Wipe the table Fold the clothes Mop the floor Walk the dog Wash the dishes Water the plants Mow the lawn And dust the furniture Vou dar dois minutinhos Para vocês Associarem As imagens Com as legendas Ok Enquanto isso Eu vou fazendo A chamada aqui Das pessoas Que eu não conseguia Vou deixar a tela Lá aberta Do livro Para quem está sem o livro Ah, mas eu não consigo Apresentar os dois De uma vez Então Tem alguém Sem o livro? Não Eu estou certo Quem? Guilherme? É Eu não consigo abrir Ah, consegui Mas aí eu acho que vai ficar Muito pequenininho Para você Mas aqui estava bom Estava dando para ver Estava copiando no caderno Assim, ó Fica muito pequeno Não, não Está bom Vou fazer a chamada aqui Vamos lá Adam está aí Ana Clara Ana Luíza está aí Bruno Não, né? Caio e Calão estão Fábio está Gabriel está Gabriel Oliveira está Quando eu faço assim Vocês pararam de ver a tela Ou estão vendo ainda? Ainda estão vendo Ainda está aparecendo para vocês? Sim A tela lá do livro? Sim Ah, então está ótimo Gabriela Está aí? A Gabriela Hoje não está Gabriela está Gustavo está João Guilherme está Portela está E João Pedro Goulart João Pedro Goulart Não tem aparecido Nas aulas não? Ou é só Comigo mesmo? Não apareceu não Nem Goulart Nem esse João Vitor Nem Bruno Nem Bruno também não? Não João Vitor também não, né? Também não Cailane está aí Letícia Letícia está Vacum? É Vacum é quando você Aspira Luiz Gustavo Está aí? Maicon está Mateus está Maiara Renan Samuel e Vitor Todos estão Eu só Quer vacum 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 É aspirar Quando você Passa o aspirador Vocês costumam Ou os pais De vocês Costumam utilizar O aspirador de pó? Eu uso As vezes Que é mais As vezes É porque Fala de novo Samuel Quando eu te ouvi Minha mãe só usa No tapete Ah No tapete Eu só uso No sofá Porque o meu cachorro Fica dentro de casa E aí eu aspiro O sofá Por causa dos pelos dele Mas eu não Tenho nem tapete Justamente Por causa do cachorro Eu não tenho tapete O cachorro É de raça Oi? O cachorro é de raça Não entendi O cachorro é de raça É o meu cachorrinho Gente Vocês nunca viram Aqui ele No meu braço? Não Nunca Depois No finalzinho Da aula Eu mostro Para vocês Quando a gente Terminar Vamos focar Na aula Agora Então vamos lá Vou voltar Lá para a gente Corrigir Vou aumentar aqui Acho que pode deixar Assim mesmo Eu consigo enxergar Então Cook Qual é a letra do Cook? Pode ter letra J Letra J Pode deixar o microfone De vocês ligado Para vocês irem respondendo S Então Cook Letra J And iron the clothes C Let us see Letra C Muito bem Clean the bedroom K Então Essa daí Clean the bedroom É limpar o quarto A gente tem aí duas imagens Em que as pessoas Estão limpando A gente tem a letra B E a letra F Só que na letra B Ela não está no bedroom O que é bedroom? É o quarto É o quarto Bedroom É quarto Bathroom É banheiro Então O rapaz que está limpando o quarto É a letra F Tá? Acertei Letra F Acertei Limpando a mesa Passando pano Fold the clothes K K Muito bem A letra K Ela está dobrando as roupas Mop the floor B B Mop the floor É no caso Passar pano no chão Ou passar o esfregão Walk the dog L L Wash the dishes A A Water the plants D D D de dado Mold the law G Letra G Que é a paragrama And dust the furniture I E letra I Que é limpar a mobília, né? Passar o espanador Passar um paninho Não costumo muito usar espanador, não Acho que esse negócio de espanador Não dá muito certo, não Porque com o tempo ele acaba acumulando a poeira E aí ao invés de espanar Ele acaba sujando mais ainda Então Lá na número 3 Vocês vão ter mais atividades domésticas Deixa eu aumentar aqui a tela Além dessas que a gente acabou de falar aí Tá? A gente vai ter aí, ó Letra A D Vocês vão completar essas frases Com as palavras que estão faltando Na letra B Feed the Na letra C Sweet the Letra D Take out the And letra E Make the Então na letra A O que que ele tá fazendo? Ele tá fazendo compras Como que é fazer compras Em inglês? Desenvolve o tempo Hum? É make É make Uma coisa Letra A Letra A Buy Buy é comprar A gente tem uma palavra A gente tem uma expressão específica Pra quando a gente vai fazer compras Que é Do The Shopping Buy Do the shopping Shopping É a palavra que completa Então essa expressão especificamente Significa fazer compras Independente se seja compra De alimento pra casa Ou compra de roupa Do the shopping Fazer compras Na letra B Feed the Alimentar Quem ela está alimentando? The dog The dog Do you have pets? Vocês tem animais de estimação? Yes Yes Do you feed your pets? Vocês alimentam os seus animais Ou são os pais? Eu Eu cuido do meu Eu que ele não Bom O que que tá falando isso, gente? Deus Pelo amor de Deus Biscoitinho Ratãozinha Isso aí Tem que alimentar o bicho Passarim Vamos lá Quais são os pets que vocês têm? Cat Dogs Fish Birds Dog 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 One dog Or more than one Um só Mais um Just one Então vamos lá Let us see Sweep the Ela tá varrendo o que? The floor The floor Chão Victor tem bird The floor Então vocês vão colocar Floor Floor É com dois L Dois O Sweep the floor Então tem uma diferença entre Varrer Que é sweep Sweep the floor E passar o pano Que é mop Mop the floor Lá na letra D Take out D Ele tá tirando o que? O flanelto Tá levando o flanelto Tá levando o flanelto Pra rua Ué gente Então vai ser Trash Take out The trash And Letter E Make the Make the bed Que o Adam faz aí Que ele Make his bed Ele faz a cama dele É, tem o lixo também Tem que tirar o lixo A pano do meu pai Take out the trash Muito bem Tem que tirar o lixo também E na segunda etapa Dessa mesma atividade Vocês vão escrever Essas palavras Na palavrinha cruzada aqui Então letra A A palavra que vocês usaram Pra completar Foi shopping Aí vai escrever shopping Na letra B Dog Letra C Floor Letra D Trash E letra E Bed Aí é só vocês completarem Com essas palavras Que vocês usaram Nas frases Eu vou tirar um pouquinho aqui Da Do que eu tô apetando Apresentando Pra gente falar Do Simple Past Que a gente vai voltar A ver o Simple Past Porque no ano passado A gente trabalhou o Simple Past E esse ano A gente vai trabalhar ele de novo Então deixa eu deixar Parar a apresentação Pra eu explicar pra vocês Bom O Simple Past É o passado simples Então quando a gente quer Falar De algo que aconteceu Ontem Semana passada Mês passado Ano passado A gente vai usar O verbo No passado Tá Em inglês Os verbos Eles são muito simples Por quê? Porque a gente Eles não tem uma variação Em português eu falo Eu falo Tu falas Ele fala Nós falamos Então pra cada pessoa O verbo sofre Uma variação no final Em inglês não Se eu for conjugar o verbo Falar em inglês Vai ser I speak You speak Speak Para todas as pessoas Exceto Para a terceira pessoa Do singular No passado É a mesma coisa A gente conjuga o verbo Por exemplo Eu falei Ele falou Nós falamos Eles falaram Vai sofrer alteração No português Em inglês não A gente vai colocar O verbo no passado E aí a gente Conjuga esse verbo Para todas as pessoas I, you, he, she, it, we, and they Sempre da mesma maneira Ele não muda Só que pra gente Colocar o verbo no passado A gente tem que acrescentar Um sufixo nesse verbo Que sufixo é esse? Vocês lembram? O que a gente acrescenta No final do verbo Para ele ir para o passado? Quem sabe me dizer? Adam? Vamos lá Vitor? Ana Luísa? Hã? É de? É de? Muito bem Ana Luísa É de Então pra gente Colocar o verbo no passado Simplesmente a gente vai Acrescentar é de No final dele Mas isso acontece Com os verbos Que são Regulares Porque a gente tem Dois tipos de verbos Nós temos os verbos Regulares E nós temos os verbos Irregulares Agora a gente vai falar Somente dos regulares Que é o que a gente vai Começar a ver lá Na página 50 Então se o verbo É regular A gente acrescenta É de no final E a gente tem aí Os verbos auxiliares Que a gente usa Nas frases negativas E interrogativas Qual é o verbo auxiliar Do passado Ninguém me responde Bom dia Bom dia Mas qual é o verbo auxiliar Do passado Qual é aquele verbinho auxiliar Que tem três letrinhas Que a gente usa Quando a gente quer Colocar a frase Não Não é esse Começa com D E termina com D Did Did Good Ana Luisa Thank you É o did Tá O did A gente usa Nas frases negativas E Nas frases interrogativas Quando a gente usa Esse verbo auxiliar A gente não coloca mais O ed No verbo principal Tá Por exemplo Eu falo assim I cleaned The house Yesterday Eu limpei a casa ontem Né Eu tive que acrescentar o ed No clean Pra ele ficar No passado Se eu quiser fazer Uma frase negativa O que que eu vou colocar? Didn't E o didn't Entra antes do verbo Então vai ficar I didn't Clean In the house Yesterday O didn't Nada mais é Do que o did E o not Juntos Eu pego o did E o not E junto Na mesma palavra Né Que é a forma contract The contract For Ah professora Mas eu posso escrever I did not Pode Pode Ou pode falar também I did not Mas é mais comum Utilizar didn't Porque did not Então I didn't clean The house Yesterday Observem a diferença Na frase afirmativa Eu disse I cleaned The house Yesterday Eu usei o ed No verbo Na frase negativa Eu disse I didn't Clean Eu não coloquei mais o ed No verbo Tá Vou usar outro exemplo I washed The dishes Yesterday night Eu lavei a louça Ontem à noite Eu usei o ed I washed Se eu transformar em negativa Vai ficar I didn't Wash The dishes Yesterday night Eu não lavei a louça Ontem à noite Então Se a gente usa o did Na frase A gente não coloca mais o ed Se colocar Está errado Vou voltar à apresentação Da página 50 Da página 50 Quem tiver com o livro Vai lá pra página 50 Pra gente fazer Lá na página 50 A gente tem o diálogo Read the dialogue And answer the question Tem três pessoas Conversando aí E o menino pergunta What did you do yesterday? O que você fez ontem? Essa frase é interrogativa O meu verbo principal aqui é do What did you do? O que você fez? Ele não tá Ele não sofreu alteração Por quê? Porque como a frase é interrogativa Eu usei did Quando eu uso did O verbo fica normal O que você fez ontem? Ela responde I mopped the floor E ele responde I washed the dishes Então a gente tem lá Letter A Letra A The teens Are talking about actions In the Eles estão falando Sobre ações In the present No presente Or in the past No passado Aí vocês vão marcar A resposta correta Que é In the past In the past Vocês conseguiram me ouvir? Porque congelou a tela aqui pra mim Tá funcionando pra vocês aí? Professora Pra mim teu áudio tá travando um pouco Tá travando? Deixa eu ver se vai normalizar Deve ser a minha internet Que não começou a Tem mais alguém Que está Tem mais alguém Que esteja ouvindo Meu áudio travando Ou não? Pra mim tá normal Tá normal? Samuel Aqui também tá normal Tá normal? Ah, então tá Mas conseguiram ouvir lá O que eu tava falando Sobre a página 50 Do diálogo? Sim? Ok Letícia disse que sim Deu por dia Ah, então tá bom Então eu vou continuar lá Então lá Eles estão falando Sobre ações No passado Né? Como que a gente sabe disso? Os verbos Estão com E D No final Tá? E aqui Ele fez uma pergunta Usando o Did Né? O verbo auxiliar Do passado Os verbos em negrito Os verbos destacados Né? No caso a gente tem Moped E o Oshed Are in the Affirmative The floor And I I washed The dishes Tem Didn't Nessas duas frases? Não tem A gente não tem Didn't Nem aqui Nem aqui Então essas frases Então essas frases Não são negativas They are Affirmative Sentences Elas são frases afirmativas Então esses verbos Estão na frase afirmativa Quando o verbo Tiver na forma negativa Ele não pode Estar com E D A forma negativa O verbo não pode Ter E D Ele vai ter o Didn't Antes dele Mas ele vai estar Sem o E D Tá? Então a resposta lá é Affirmative Form Da letra B Letter C Compare these verbs To their basic form On page 49 Tá pedindo Pra comparar Esses verbos aí Do diálogo Com A forma Deles Lá Na página 49 Lá No número 2 Da página 49 A gente tem aqui Mop The floor E a gente tem Wash The dishes Então depois que você Fez essa comparação Você vai responder Espera um minuto What was added to the verbs To make the past for? O que foi adicionado a eles Pra formar O passado? Gente, gente O E D O E D Exatamente Mas a gente teve aqui A adição do E D Né? Nos dois Só que lá no Mop A gente teve Uma adição a mais Se vocês repararem O Mop No presente Né? Quando ele tá normal Ele só tem Um P Só que aqui Ele tá com dois P's Por que que ele tá com dois P's? Alguém sabe dizer? Por causa da Vogal Consoante Exatamente Por causa do final Da escrita desse verbo Por causa Porque ele termina com Consoante Vogal Consoante A gente já Falou sobre isso Quando um verbo Tem Geralmente, né? Quando os verbos Tem uma sílaba E ele termina com Consoante Vogal Consoante Antes da gente Acrescentar o E D A gente tem que Colocar o que? A gente tem que Dobrar a última sílaba A última A última Consoante Perdão Então aí nesse caso Como termina com P, né? E ele termina com Consoante Vogal Consoante M Ou P Eu dobro a última Consoante Antes de acrescentar O E D Então aqui na letra C Vocês vão colocar O que foi adicionado A esses verbos Pra Eles É Ficarem no passado No caso Vocês podem colocar Só o E D Number 2 Study the Apprendics Apprendics São algumas páginas Que a gente tem Lá no finalzinho Do livro É Em cada unidade A gente tem Esse Esse grammar Que é a explicação Da gramática Então O Apprendics Dessa unidade Desse capítulo É lá na página 168 Que tem a explicação Do Simple Past Mas é basicamente O que eu tô explicando Aqui pra vocês E aí vocês vão Colocar esses verbos Do número 2 No passado Bom Simples Pra colocar no passado Basta eu acrescentar O E D No final deles Se o verbo Termina com Se ele tiver Uma sílaba apenas Tá Vou dar um exemplo Iron Termina com Consoante Vogal Consoante Mas ele tem Duas sílabas Iron Né E a sílaba Tônica dele É Ai Então eu falo Iron Eu não falo Iron Eu falo Iron Mesmo que ele termine Com o consoante Vogal consoante Eu não preciso Eu não preciso não Eu não Devo Dobrar a última consoante Justamente porque Ele tem duas sílabas E a sílaba tônica Dele é a primeira Não é a última Tá Então geralmente Essa questão aí De vocês dobrarem A última sílaba Vai acontecer Com verbos Que tem Uma sílaba só Que é o caso De mó Mais qual Agora eu não consigo Ver nenhuma cabeça Mas a gente vai Estudando e vai vendo Então é só Colocar esses verbos No passado Tá Pode falar É Pra ter uma interferência Além desse Vou lá Consoante Tem outra coisa Que a gente tem que mudar Por causa de alguma coisa Tem sim Adam Tem aqueles verbos Que terminam com Y Lembram disso? Verbos que terminam Com Y Precedidos de Consoante A gente tem que Trocar o Y Pelo I Que é o caso Do study Vou abrir Vou colocar aqui Na tela Pra vocês verem Por exemplo Study Termina com Y E antes do Y Eu tenho uma Consoante O D Então nesse caso Se eu for colocar Study no passado Eu tenho que tirar o Y E colocar o I No lugar dele Então vai ficar Study Assim I é D Agora Verbos que terminam Com Y Precedidos de vogal Eu não preciso Fazer essa alteração É só eu acrescentar O E D Que é o caso De stay Stay Termina com Y Mas antes do Y Eu tenho a letra A Então pra ele Ficar no passado É só colocar o E D Eu não preciso Tirar o Y Entendeu Sim Então são essas Observações aí Consoante Vogal Consoante E Y Então vocês vão Colocar esses aqui O cook Clean Walk Iron Wipe And Default Vocês vão Colocar esses No passado Depois que vocês Fizerem isso Que é super fácil Vocês fazem rapidinho Vocês já Já estudaram O Simple Past A gente está Revisando ele A gente vai Lá pra página 51 51 Conseguiram fazer Esse número Número 2 Yes Posso descer a página Tem alguém que está usando Que está sem livro Que está copiando Ó Só pra exemplificar aqui Que vai ficar Cooked Só botar o E D No final aí E aí isso vai acontecer Com todos os outros verbos Vai escrever o verbo Novamente Colando o E D No finalzinho dele Cleaned Walked Ironed Wiped Ah Outra observação Aqui Olha Wipe Termina com E Eu tenho que colocar Outro E Quando eu for Colocar ele no passado Não 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 Muito bem Eu só faço Só acrescento D Não preciso repetir Então ele vai ficar Assim Assim Sem Outro E Pronto Simples Então vamos lá Página 51 Observe Long Wipe 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 the table Fold the clothes And walk the dog Essas são as atividades Então vocês vão observar Aqui Em algumas tem o nome deles E está com verdinho aí Ou seja Eles fizeram Em outras tem o nome deles E está com x vermelho Ou seja Eles não fizeram Mas eles provavelmente Deveriam ter feito E Vocês vão fazer o seguinte Write sentences about what they did and didn't do Vocês vão escrever frases sobre o que eles fizeram e não fizeram Na letra A e na letra B a gente já tem duas frases prontas Uma afirmativa e uma negativa sobre a back Se por acaso vocês pararem de me ouvir Vocês me sinalizem aí Tá Se travar alguma coisa Porque eu não estou Quando eu estou explicando Eu estou com a tela do livro aberta Então eu não estou vendo vocês nem o chat Aí vocês ligam o microfone de vocês e me dão um alô Então vamos lá Na letra A Tá Back Cleaned the bedroom Last Monday Então essa frase é afirmativa O que ela fez na última segunda-feira Que é Monday Na segunda-feira passada Cleaned the bedroom Ela limpou o quarto Alright Let her be Back Didn't clean the bedroom Last Friday Só que na sexta-feira Ela não limpou o quarto Ela limpou na segunda E na quarta Na sexta Ela não limpou Observem Quando é afirmativo Eu coloco o ED Na atividade Vocês vão copiar do jeitinho Que tá aí Só que como É afirmativo Tem que acrescentar o ED no verbo E se não fez Vai colocar na forma negativa Didn't clean the bedroom Last Friday Na letra C Na letra C E na letra D Vocês vão completar as frases Só completar Então vai colocar uma frase afirmativa sobre o Bob E uma frase negativa sobre o Bob Eu tenho lá Bob Last Friday Vamos ver o que o Bob fez na sexta-feira A gente tem aqui Mow the lawn And Walk the dog Então vocês podem escolher uma dessas atividades E escrever aqui Lembrando que a gente tá falando Sobre Last Friday Sobre a última sexta-feira Então quando eu for Escrever que ele fez essa atividade Eu tenho que colocar No passado Quem pode ler pra mim Como vai ficar a letra C Cri, cri, cri Vácuo Peraí O senhor Oi Eu botei assim Bob Walk the dog Last Friday Muito bem Perfect João Pedro Chafim, demorou Demorou demais Pedro foi mais rágico que você Então vamos lá Muito bem Ficou Bob Walk the dog Last Friday Se por acaso Alguém escreveu Mow the lawn Também tá certo Tá Tem essas duas opções Ele fez essas duas coisas Na sexta-feira E negativa Bob Tananã Tananã Tuesday Vamos ver o que ele não fez Na terça Aí a gente vai lá na tabela Vai ver que ele não Fold the clothes Ele não dobrou as roupas Como que vai ficar essa frase Na forma negativa Bob didn't fold the clothes Let's just Não É isso aí Perfeito Então vai ficar Bob didn't fold the clothes Vou botar aqui Bob didn't É só completar Lembrando que Oi gente A gente vai encontrar uns problemas Ó Didn't Fold the clothes E aí a gente tem que Colocar essa palavrinha Last Antes do Tuesday Porque é terça-feira passada A gente tá falando da semana passada Então tem que colocar o last Bob didn't fold the clothes Last Tuesday Ele não dobrou as roupas Na terça-feira passada E aqui em cima Vou colocar o exemplo Que o João Pedro deu Que foi Bob walked The dog Last Friday Então na C e na D É só completar Só que aí Vocês vão ter que fazer A letra EFGH Então vocês podem fazer Mais duas frases Sobre o Bob E mais duas frases Sobre a Beck Tá Eu vou Dar uma agilizada aqui Que o nosso tempo de aula Tá acabando Professor Então quando É negativo Não precisa botar o ED Isso Quando a frase For negativa Você não tem que Colocar o ED No verbo O ED É só quando a frase É afirmativa Aí é só observar aqui Ó O exemplo da letra A E da letra B Sobre a Beck A letra C E a letra D Sobre o Bob Então na letra E FGH Vocês vão formar frases Vocês vão analisar Essa tabela Sobre o que eles fizeram E não fizeram E vocês vão escrever A frase completa Bob Tananana Tananana Last Monday Last Tuesday Não esqueçam de colocar O last E o dia da semana Que vocês estão falando Se é segunda Terça Quarta Quinta Ou sexta Mas tem que ter o last Antes Ok Alguma dúvida Eu vou deixar Para vocês fazerem Tá Adam Fala de novo Que eu não te ouvi Não foi nada demais não O microfone Estava aqui Para se encher Ah Então tá bom Então eu vou explicar A número 4 E a número 5 Para vocês fazerem Em casa Bom Número 4 Muito simples Então vocês ainda Vão continuar Respondendo as perguntas Sobre a Bob Sobre o Bob E a Becky Essas perguntinhas Eu coloquei aqui Em vermelho São essas respostas Vocês vão usar Short answers Para responder Essas perguntas O que são short answers São respostas curtas Quando é afirmativo Você coloca Yes She Se for Se a gente estiver falando Da Becky Or He Se a gente estiver falando Do Bob Did Yes She did E se for negativa No She Or he Didn't Exemplo Letter A Did Becky Vacuum the living room Last Tuesday Aí você vai observar Ela fez isso Na terça-feira A gente vai lá Na tabela Vacuum the living room Yes or no Yes Ó Tá aqui o nome dela Tá verdinho Ou seja Ela fez na terça-feira Ela É Aspirou A sala Aí você vai Colocar A resposta afirmativa Que vai ser Yes Como a gente está falando Da Becky Né Feminino A gente vai usar O she Gente Tá Se ao invés Da Becky Fosse o Bob A gente usaria O he Ao invés do she Até aí Tudo bem Easy Tá fácil Ok Então vocês vão responder Ok Então vocês vão responder as outras perguntinhas Letra B Did you Bob Walk the dog last Monday Letra C Did you back wipe the table last Friday E letra D Did you Bob walk the dog last Wednesday Então é só observar a tabela Ver se ele ou ela fez aquilo Ou não E responder E a número 5 Is about you Sobre você Write sentences about the household chores you did and didn't do last week Aí vocês vão responder sobre vocês O que vocês fizeram e não fizeram na semana passada Tá Vocês vão formar uma frase negativa e uma frase afirmativa Exemplo I cleaned the bedroom last week Eu limpei o quarto semana passada I didn't wash the dishes last week Ou ao invés de colocar last week Você pode colocar o dia na semana Last Monday I didn't wash the dishes last Friday Eu não lavei a louça na sexta-feira passada I cleaned the house last Thursday Eu limpei a casa na última quinta-feira Na quinta-feira passada Tá Vocês vão fazer uma frase sobre o que vocês fizeram Ou não fizeram Tudo bem? Pronto Pode falar É pra botar tudo que a gente não fez Não Ou é só uma frase Uma frase negativa e uma frase afirmativa Uma só Uma coisa só Ah tá, entendi Tá, você pode falar Eu limpei o quarto na segunda Eu não lavei a louça na terça Mas uma cidade só Tá, só que um exemplo afirmativo e um exemplo negativo Tudo bem? Aham Sim E aí, Francis Só um minutinho Por favor Tô aqui ainda E aí, pessoal Vocês vão fazer o seguinte Depois que vocês terminarem Vocês vão tirar foto E me mandar por e-mail Como vocês fizeram Essa semana, né? Nem todos Mas alguns fizeram Do livro mesmo? Do livro mesmo Oi Ana Luísa Você não falou que ia mostrar seu doguinho no final da aula? Ah, gente Francis Você deixa eu mostrar? Ah, peraí Eu acho que eu não vou conseguir mostrar ele agora, não Vou ficar te devendo Posso? Semana que vem eu mostro Porque eu tive que tirar ele daqui Ele tava até do meu lado Mas ele ronca muito E aí vocês iam ficar ouvindo ele roncando do meu lado Eu tive que tirar ele, gente Aí o meu marido trancou ele dentro do quarto Depois, na próxima aula Eu juro por Deus Que eu mostro ele pra vocês no finalzinho Tá bom? Tá Então tá bom Beijos Até semana que vem Bom fim de semana